A hora de voltar a responder ao pecuarista brasileiro, o Cristiano Reis, lá de Dores, do Indaiá, Minas Gerais, nos escreveu dizendo que possui uma área de pastagem de pouco mais de 3 hectares, consorciada com milho e capim miague. O milho ele já colheu e guardou no silo. Agora ele quer saber se pode dividir em 10 piquetes a área de soqueira para manejar 25 cabeças de vacas leiteiras. É claro que quem tem a resposta é o nosso consultor, o engenheiro agrônomo Wagner Pires. Aqui na tela. Miague, Mauro, é um pânico, tá? Esse pânico foi desenvolvido, foi selecionado aqui no Brasil. Muito bom esse material, bastante agressivo, tá? E ele cresce bastante, então tem que saber trabalhar com ele, tá? Muito bem. Bem, o Cristiano já colheu o miague e agora ele tá com, já colheu o milho e agora ele tá com o miague, tá? Aí ele pergunta, posso fazer 10 divisões nessa área? Tem 3.2 hectares. Olha, Cristiano, 3.2 dividido por 10 vai dar na faixa 0.3 hectares, mais ou menos, cada divisão. Primeiro detalhe, Cristiano, faça corretamente as divisões. Cristiano, elas têm que ser praticamente iguais, tá? É muito importante. O Cristiano mandou até um mapinha da área, não é difícil dele fazer isso não, tá certo? Depois, procura colocar água em todos eles, todos os piquetes, tá certo? E aí o Cristiano pergunta se ele pode trabalhar com 25 vacas. Cristiano, 25 vacas, uma vaca aproximadamente, eu não sei o tamanho das suas, mas ela dá em torno aí de seus 500 quilos, ou seja, uma unidade animal. Unidade animal é 450, tá? Um ponto 2, um ponto 1. Se você trabalhar com 25 vacas, você vai trabalhar com uma taxa de lotação de 7 vacas por hectare aproximadamente. Você dividir as 25 vacas, 25 cabeças, dividido por 3.2, e eu estou considerando a área total, não estou considerando a qualquer corredorzinho que você faça, tá? Você vai ter 7.8 cabeças de vaca por hectare. Veja bem, Cristiano, que é uma taxa de lotação alta, tá? Apesar do MIAG já estar estabelecido, é o início do seu projeto. Eu recomendaria que você não exagerasse muito agora na taxa de lotação. Depois, posteriormente, você vai aumentando gradativamente, e com certeza você vai conseguir colocar essas 25 cabeças na área. Porém, é importante você ir fazendo uma adequação de carga direitinho aos poucos, tá certo? E aí você vai fazendo o manejo. Outra coisa, Cristiano, não esqueça a adubação, tá? Apesar de você ter adubado o teu milho, você ter feito todo o cuidado direitinho para o milho que vai ficar com o capim, faça um hidrogenado na entrada das águas que você vai ter um bom resultado, tá bom? Então, procure trabalhar devagarinho, vai aos poucos aumentando, vai corrigindo algum erro de manejo, e eu tenho certeza que vai dar certo o seu rotacionado. Boa sorte, manda uma foto para ir para o Mauro, para a gente ver como é que ficou, tá bom? Grande abraço, um abraço Mauro, até a próxima, se Deus quiser.